E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, eu quero mostrar pra vocês uma missão, ela fica aqui no despenhadeiro. Bom, você vai pegar essa estátua do set, aí você vai vir aqui numa cabaninha, aquela cabaninha ali ó, de palha, e vai ter um NPC que ele vai apresentar um jogo pra gente. Esse jogo é de cavar, tá vendo? Tem uns buraquinhos ali pra gente pegar prêmio, tipo uns prêmio né? Aí a gente vai ter que cavar, a gente pode ir várias vezes por dia, até você dropar baú, depois que você dropar 3 baú, só que daí tem as regras lá né? Onde não tem nada assim, a gente pode cavar, onde tem repúrio, tem baú perto, Ah, quando sai esse barrilzinho aqui explosivo, a gente tem que voltar aqui e jogar de novo. Bom, tem várias chances, se eu não me engano são 10 chances. E se você achar o baú... Ah lá, eu achei baú comum, tá vendo? Aí agora, vai vir mais dois tipos de baú, e você ganha uma conquista, são 3 baú pra você pegar. Caso você não pegue tudo no mesmo dia, é só você ficar voltando aqui, beleza? Vamos tentar aqui de novo. Vou tentar aqui até as chances acabar, pra vocês verem como que é. Perto de duas pedras tem explosivo, tem que tomar cuidado. Repolho. Repolhinho. Olha lá, errei. Vamos de novo. Aí vocês vão ter que ficar fazendo isso, até vir o baú, né? Na minha outra conta, eu demorei vários dias, mas eu consegui a conquista. Aí já deu errado aqui. Aí eu acho que foi todas as vezes já. Ah, é porque cedo eu já vim aqui, galera, mas dá mais ou menos umas 10 vezes por dia, por aí. Aí, vocês vão cavando. Vai chegar uma hora que vocês vão pegar um baú precioso. E, se eu não me engano, eu acho que é só precioso. Aí vocês vão ganhar uma conquista também. Beleza, galera? Então é isso aí. Fiz esse vídeo aqui mais pra avisar mesmo, né? Caso você não saiba que tenha isso. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau.